Sr. Presidente, em primeiro lugar, obrigado por falar connosco um bocadinho antes de ir à prestição, não é? Que era uma coisa que queria muito fazer este ano, acompanhar a prestição do início ao fim. Portanto, obrigadinho por vir aqui falar connosco um bocadinho e perguntar-lhe como é que tem vivido estes primeiros dias de festa. Obrigado, eu é que agradeço. Mais um ano cá estamos mais uma vez. Nesta altura tão ansiada pelos cidadãos do Conselho da Moita e também para as pessoas à volta, e outras até mais longe, que não perdem as nossas festas para cá virem. Para nós é sempre um orgulho e é sempre um prazer mostrar a hospitalidade das pessoas da Moita e as maravilhas que a Moita tem para oferecer e cada vez mais vai tendo, não sendo no meu ponto de vista do progresso, para aqueles que nos visitam que reconheçam esta zona lindíssima. É uma pessoa com uma grande popularidade aqui na Moita, porque tem um cargo que desempenha e que faz de si mais conhecida, é Presidente da Assembleia Municipal. Tem-se cruzado com a população por aí? O que é que as pessoas têm dito sobre a festa este ano? Comentários que têm feito? Obrigado pela popularidade. Tenho cruzado, naturalmente, que invariavelmente não há grandes diferenças, quer dizer, a expectativa é sempre, de ano a ano, sempre fortíssima. Naturalmente que as pessoas habituaram-se a ter mais que aquilo que lhes era dado e põem-se sempre a fasquia demasiado alta. Eu lembro-me em relação a tudo, que às vezes até se esquecem, que nós até ainda não fizemos três anos de mandato e, portanto, não podemos resolver tudo. Mas já há coisas que se nota à mão a diferença e nas festas há outra alegria, outra animação, outra forma de encarar a vida, efetivamente. E, portanto, as pessoas manifestam essa expectativa. Percebem as diferenças, não é? Exatamente, percebem as diferenças e, portanto, querem sempre mais. E nós, neste caso, até falo pela Comissão de Festas e pelo Executivo da Câmara, sendo eu um órgão executivo, mas que fiz este percurso, esta caminhada toda com eles, portanto, estas pessoas têm tentado não defraudar as expectativas. Não há certeza, porém, que nunca se conseguirá tudo. Haverá sempre gente que gosta do arreal mais azul, outros gostam mais verde, outros gostam mais vermelho, mas isso é uma coisa que temos que viver e as pessoas também têm que aceitar que a democracia e o trabalho dedicado de muita gente... Também é saber lidar com a insatisfação. Exatamente, saber lidar com a insatisfação, é isso mesmo. Não nasceu na moita, mas tem muitas raízes na moita, já fez inúmeras edições desta festa. Tem alguma recordação especial de alguma coisa que tenha acontecido durante as festas? Sim, em relação ao resto, eu já estou no Conselho da Moita há perto de 65 anos e tenho realmente muitas, são tantas e tantas e tantas. Eu fui criado em Alhos Vedres até casar, depois já estou há 40 e tal anos aqui na moita e lembro-me antigamente, quando as pessoas, enfim, não havia a mobilidade que hoje existe, portanto havia uma forma muito típica, que era punham as pessoas de Alhos Vedres, lembro-me que havia lá uns que tinham carroças e cavalos, que eram as galeras que punham bancos e traziam as pessoas para a festa da moita. Eu lembro-me que uma vez trouxe uns tios de Lisboa e que ficaram maravilhados, vi de galera de cavalo de Alhos Vedres para aqui, quer dizer, à noite... Eram quase os Ubers do passado. Exatamente, era mesmo isso. Os tuc-tucs do passado. Eram os tuc-tucs do passado. De resto, houve tudo, eu penso que já contei aí uma vez, eu por acaso deixei depois de meter nisso. Costumava ir para as trincheiras em Peleirava e a minha mulher, na altura namorada, ia lá para a Sociedade Estrela Moitense e eu estava lá de frente a vê-la e tudo. E aquela porcaria partiu, caiu no chão, caiu eu e mata de gente e com o peso que o touro veio a correr e as pessoas sobem, caiu e eu fiquei no chão com o touro a olhar para mim e ele disse, já estás. Mas não, ele ficou tão atrapalhado ao mais que eu e foi-se embora. Teve direito a uma segunda vida, quase. Foi uma segunda vida. Mas pronto, de resto, há tantas histórias, tantas, tantas, tantas... Senhor Presidente, no ano passado, mais ou menos por esta altura, na verdade, falámos sobre o facto de as assembleias municipais passarem a ser, não descentralizadas, mas passarem para outro sítio, fora dos espaços do Conselho, para dar mais condições aos deputados e a quem assistia. Como é que está a acontecer, como é que está a correr, porque já está a acontecer efetivamente, já foi implementado. É verdade, sim, não só propriamente descentralizadas, aliás, essa é alguma crítica não muito acentuada, também diga-se que já me fizeram, porque gostavam que eu fiz essas assembleias um pouco descentralizadas pelas freguesias, mas eu acho que aquele órgão, com 31 pessoas, mais o público a assistir, mais os 9 da Câmara, quer dizer, é muito difícil de gerir, tem que ter condições e tranquilidade e essas condições têm que ser no local. O local encontrado, depois de começarmos pelo pavilhão ali, que não tinha boas condições sonoras, passámos para a biblioteca, que tem umas excelentes condições, o público está lá em cima, portanto, tranquilo, não interfere. Aqueles deputados que estavam nas últimas filas eram incomodados, puniam as pessoas em cima deles, ouviam coisas desagradáveis, perturbava-lhes o trabalho e, portanto, eu acho que neste momento estamos em toda a normalidade e é para continuar. Foi uma escolha acertada, então, Presidente. Eu julgo que sim. Este ano aconteceu a São Solendo, a Assembleia Municipal do 25 de Abril, foi enorme e correu muito bem, e tivemos muitos jovens a discursar sobre Abril. Mostraram uma enorme capacidade de discurso. Temos no Conselho de Jovens com mais capacidade de participação na vida cívica e política? Olha, permita-me que eu aproveite este momento para lhes falar que isso foi uma inovação. Não havia a São Solendo do 25 de Abril. Passou a haver sessões solenes e as sessões solenes, não com aquela coisa pomposa, por dizer que é solene, mas sim pela abertura democrática. A abertura democrática onde todos os partidos e forças políticas, com representação na Assembleia Municipal, têm o uso da palavra e os jovens das escolas que vêm também, sem qualquer ato censurório, as pessoas decidem o que querem dizer para celebrar o dia realmente da liberdade. E os jovens têm aderido bastante e aquilo é um pouco a embrião. Eu espero que este ano que o consigamos fazer. a Assembleia Municipal Jovem, este ano vai ser bem mais atrativo, vai haver prémios de presença para as escolas que participam. Nós queremos realmente, não queremos formar políticos, queremos formar cidadãos melhores. Participação ativa, não é? Participação ativa na vida cívica. E, portanto, que os jovens mudem um bocadinho e não vão atrás de certas coisas. Hoje, as tecnologias são realmente muito interessantes. Eu até sou um homem das tecnologias. Mas podem enganar-nos. Mas podem enganar-nos. Realmente, eu lia hoje a dizer que, por exemplo, as pessoas não lerem um livro, correm o risco de serem enganadas, de acreditarem em tudo. Falta de informação é um perigo. Mas, portanto, eu julgo que sim. Parece haver realmente sempre bastante vontade dos jovens em participar e eu tenho muita esperança. Em outubro vamos fazer aqui uma conferência em que vamos convidar os professores para estarem presentes. E vão estar presidentes de quatro ou cinco assembleias municipais. Já têm experiências com assembleias municipais jovens. Vamos fazer aqui uma grande conferência. Eu espero que seja animador e que incentive os professores, porque, tal como os pais, são os principais ativos na dinamização dos miúdos, dos alunos, ou seja, os homens e as mulheres da manhã. Portanto, desenvolver, vamos ao futuro. Exatamente, vamos ao futuro. Obrigada, Sr. Presidente. Vamos deixá-lo agora. Poderá ir em paz, digamos assim, para a nossa prestação. Que seja muito, muito bonito. Obrigada. É um grande marco das nossas festas. Obrigada. Muito obrigado eu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.